Eita, mano, gosto, gosto, hentai 69, não, hentai, ah, mano, não me dá bã, mano, não me, mano, não gosto, não gosto, não sei o que, não sei o que é hentai, caralho, mano, mano, ô, cadê o baleiro, o baleiro tá aí? Cadê o baleiro, velho? Olha isso aqui, mano. Tô no seu streaming, ó. Olha isso aqui, mano, olha isso aqui. Que isso, velho? Essa é uma ofensa, essa é uma ofensa, essa é uma ofensa, nossa, velho, nossa, velho, que o que é isso? Que merda é isso, velho, olha a ombreira, olha a ombreira aqui, ó, olha o peitoral do Homem-Aranha, mano, dizem que você é bom, é o peitoral do Homem-Aranha, cara, que você deveria respeitar mais, velho. Nossa, velho, essas vergonhas não passam, velho. Chegando pelo mercado, escutou o clique da C4, meu Deus, o varado do Twitches, acertando a testa do Zpex, deixando o Glaive. Que isso, agora o Twitches fecha a conta em si, moleque, tá de ouro. Ele crush aqui na ginástica, acaba por levar ali algum dano, mas vai já sendo aqui flanqueado por Caveman, né, já tá um bocadinho farto da brincadeira. Olha, completamente de costas, falha ali muitas badalhas, meu Deus do céu, caído de badalha, olha, olha, olha o que é que vai fazer, olha o que é que eles vão fazer, tá muita soro, pacha, tá muita soro, pacha, o que é que eles foram fazer? O contrato deles falava que era exclusivo pra Twitch, entendeu? Então, oficialmente... Mas isso pra transmissão ao vivo, aí... Não, 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 Vod também não, mano. Vod também não? Não, mano. Tá brincando, cara. E aí, mano, mó dó, né, velho? É, porque o YouTube pega um outro público, né? É. Não, mas aí o cara vai e ainda mete o meu, tipo, eu não posso... Sim, você não pode, né, mas é a vida, Gal. Tem que agir na lei, meu amigo. É. É, então, por isso que eu faço. O certo é o seguinte, então, Gal, você cria o canal Pirata, Galdez Pirata. Você, aí seria next level. Agora, para eu pensar nisso já? Mano. Você é dono do canal Pirata, só que ninguém sabe. Pô, aí... Ah! Puta, mano. Tem que naquetear, Gal. É sempre bom ter um... Puta, uma troca de... Caralho, mano. Dois mil de QI, mano. Caralho, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Isso aí é totalmente errado. Exatamente, eu não vou fazer... Exatamente, jamais. Brincadeira, isso aí. Meu Deus, eu vou. Ô, boa, hein, tá aí? Ele tá onde, Cabrinho? Eu tô batando o porra, porra! Porra, ele tá onde, filho da puta? Ele tá em cima, ele tá embaixo! Porra! Ainda matei um cara, mano. A sorte foi boa, velho. X1 com o Baleiro. O Baleiro não aguenta, ó. Baleiro, você não aguenta com o pai no X1. Pode mandar pra ele. O Alexandre, é abalar o psicológico do Bolt, se fosse o X1 contra ele, mano. Não era muito certo, não, mano. Eu vi que ele já não tá muito feliz hoje, mano. Aí, porra, perder o X1 pra um... Pra Baleiro deve... Ser muito constrangedor, né, mano. E abalar muito o psicológico dele. Eu acho que ele não conseguiu jogar o resto dos jogos, mano. Melhor ele sair isso pra lá. Não quero... De repente acabar com... Com tudo que ele tem, saca? Caraca, x2... Porra! Porra! Vem por causa da água agora. Quer dizer... Bom, talvez se o Nef for de longe, o René vai passar um pouco. Taco, agora com a pistola. É um ótimo seguidor. Oh, meu Deus! 4 kills! Isso é apenas um USP, Jason. Ele só faz isso funcionar. Vamos conseguir uma errada aqui na final. Isso seria ótimo. Taco vai estar em charge. Que mensagem para o Astralis. Pois, o Hande estava à espera do pique do Riz. E eu não sei se ele está à espera do segundo jogador ali no turno. Agora já foi espotado. É o Fox consegue ganhar ali o duelo. Atenção, já se conseguiu posicionar. Vamos, Fox! Grande bola! Ali, na cabecinha do Hande. Nem deu hipótese. Eu estou garantido nas finais, tá ligado? Você chega lá? Essa que é a questão do SM. Você chega nos finais. Olha as balas que ele vai dar agora na 3. Só se liga. Deixa eu ver. Vê se está ligado, velho. Vou puxar do ladinho dele, Gal. E aí está. Você vê, está sem o retrovisor hoje, Gal. O carro dele está sem o retrovisor hoje, Gal. É, então eu falo, mano. É difícil, mano. Na LAN vai sem o retrovisor, né? É, você não vê os bagulhos e tal. Eu já falo convosco, mano. Ramos, meu. Pito ao comboio. Opa, foda-se. Está um gajo a matar-me no top mid? Oh, mano. Por amor de Deus, cara. Não sabia, pá. Não vi. Olha, foda-se. Estavas no top mid, pá. É, é, é. Toma a KSB. Só aqui. Estou afundando o bombeio, mas não foi o bombeio. Peguei. Estou afundando o bombeio. Peguei, peguei. Olha ele, olha ele. Acho que eu vi um bombeiro, velho. Toma a KS aí, Simbolo. 10 de vida. Vem para a B, ô. Meio, meio, meia W. Meio W. Toma a KSB. Nice. Bora, baleiro. Mano, o baleiro é tenso, velho. E não tem retrovisor, velho. Juro para você. A mira dele é o pontinho também. É. Ele joga bem, faz stream e tal. Ele está no G3X agora. Ele está no G3X, meu amigo. Pleno 2018. Olha o baleiro, como ele vai. Eu gosto do estilo assim. O cara, mano, humildão ali. Raça, raça. Raça, mano. O cara não tem ar-condicionado, o cara faz stream sem camisa, tá ligado? E o spray dele é direitinho. O pessoal falou que eu já dei gank nele. Mas não lembro de ter dado gank nele. Rapaz, já tem que ver com um monte de gente. É, porra. Ele... Que isso? Olha a puxada de milho do baleiro, meu amigo. Já foi bonita, hein? Ah, foi bonita. Boa noite, tribo. Boa noite, galera. Mas que eu caí na cadeira? Porra. Caralho, velho. Olha aí. Olha aí. Cadeira está toda moleca, irmão. Eu vou usar esses 900 pila para comprar uma cadeira nova. Obrigado, tribo. Acabou de quebrar a cadeira. Valeu. Cala a tua boca, po. Joga 10... Beleza. Eu que estou armado aqui, luxando no chute. Irrível, horrível, horrível, horrível. Irrível, horrível. Irrível, horrível. Irrível, horrível. Lixo. 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 Arrombado. Cala a boca aí, ô... Pudiken. Tá, tá. Tô corno. Todo forloque. A mãe da princesa, pô. De ninguém ia roubar. Apesar de jogar, pô. Boa. Cabeça de chola doida. Imundista. Aqui contra o Can't Win a LAN. Não consegue ganhar uma LAN. É. E Can't Win a LAN... É que, por sinal, ouvi boate... Eu não queria fazer essa piada tão cedo. Mas ouvi boates que vai ser o novo time do VSM, Gal. Eu já ouvi, puta. Pensei o mesmo tempo. Tá muito rápido. Muito marqueteiro, né, Gal? Muito marqueteiro, velho. É uma melhor de cinco, mas pode fechar agora. A Pan vai abrir. Mesmo queimando ela leva três jogadoras. Pan, sensacional. Tá viva ainda. E ela garante. E ela grita. Ela chama Gilzeira. Que round da Pan, meu amigo. O Destiny provavelmente vai chegar na casa dos 30 kills. É... Opa. Eita! Toma! O VSM lá vai, o VSM. Eita, mano! Ali não deu pra ver, viado. Esqueceu de olhar o pixel. Esqueceu de olhar o pixel. É... O cara ficou no pixel, mano. Mano. Tá. Já avisaram que o hardzão tá zoado, manja. Porque ele tá indo de P2000. O hardzão tá na busca do 5K. O hardzão é prolan. O hardzão é prolan. Oh, ele nem plantou o 5K do hardzão. O hardzão. Olha lá o VSM falando aí. Isso é um monstro, mano. Prolan, caralho. E aí, meu amigo Gab, o que você vai fazer? O primeiro, ele consegue levar. Vai ganhando tempo nessa defesa. Será que vai brilhar o Gab e acerta mais um disparo? Meu amigo, que pedrada. Quer outra? Ele vai dar outra. O 19-62 brilha. E o Reversive fecha a conta. Mas o Landin tá fazendo certo, né? Esperando os jogadores da equipe da região errarem. E uuuuuh. Na cara, Capão. Que bala, meu amigo. Comeu, comeu, comeu. Comeu a Malotov. Menos 60. Nice. Olha a foto que eu peguei aí. Aí explanei, Gal. Aí explanei, Gal. Aí explanei. Foi mal, Gal. Não devia ter aberto aí. Não devia ter aberto. Foi mal. Ah, não. Não tem problema. Explanei, explanei. Mano, o meu Twitter... Ai, ai. Não, eu tava quase morrendo, mano. Eu tava quase morrendo. Dar ali aquele shoulderzinho e apanhar a bomba. Eu acho que não. Oi. Opa, bacalhau. Acaba por ela. Vara de primeira banda. Atenção, atenção, atenção. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô a acreditar. É mais uma ronda perdida desta maneira. É mais uma. É mais uma ronda perdida. 2x1 e ela vem pro Clutch. Hashtag vem pro Clutch. Porque o campeonato tá pegado. De ladinho, que balada ca maravilhosa pra cima da pan. Vai pro duelo. E é Clutch feito. É piste no chão. É ponto. Barcelona, Gilzeira. J.W. playing behind the smoke and obviously over the top, he's gonna get caught, that's Zipnix to find it, a 1-on-2 now for J.W., and he has no idea where the second player is either, and I think Astralis is gonna be able to find this, but it's not planned for them, oh he could do this, they don't realize it, J.W., he's gonna get it, he's gonna put Fnatic on 15! There's a chance he will, because Nitro's gonna go the second of the throne, Olaf drops the bomb this time, it is forward of the mark, they've got to go on it, Olaf's aware of it, tries to get a lineup preemptively, but instead it's Kerrigan that twists the spines on the way through. My god, Olafmeister so close to hitting some of these shots, but only one kill found, the bomb's planted, this becomes incredibly dangerous now, oh what? Out of nowhere! The double kill comes in, all of a sudden there's a chance. Outro Music